E aí galera, Barra do Turvo Já vi três acidentes Mais um Essa curva aqui é aquela que eu sempre falo pra vocês Que é complicada É um automóvel Rodou, bateu Acabou com o dia Olha aí Olha lá o bicho Fiat Uno Segurança aí, né? Esse cara tava atrás de mim Rapaz Tava atrás Escutando uma carga ali Tava em dois, hein? Escote de carga Essas curvas aí, pessoal Fica muito resíduo de óleo Cada vez que o caminhão abastece Tá com o tanque cheio, caminhão que não tem muita vedação no tanque Ele acaba Na inclinação da pista Ele deixa óleo na curva ali Óleo Ou cargas que já tombaram ali Diversas vezes fica resíduo na pista E roda mesmo Chuva, a pista fica um sabão Não tem como Não rodar E você vê E é cara macetoso Cara que vive na estrada Que faz escolta de carga Não dá pra dizer que é inexperiente não Mas é Todo mundo tá sujeito, né? Mas com certeza ele abusou da velocidade na curva Confiou demais no carro Fiat Uno O que o Fiat Uno tem de aderência numa curva? Ou seja, nenhum carro tem, né? Mas o Uno é um carrinho que Menos estabilidade ainda Então ficou ali agarrado, né? Por imprudência E eu Humano O carro é novo Você viu Que desculpa que ele vai dar pro patrão? Nenhum, mano Não tem o que dar desculpa O cara tombou numa curva Não precisa nem abrir a boca Não precisa falar nada Qualquer um que entende o transporte Vai saber que foi um problema É um erro humano O que eu digo Curva diminua Sempre diminua Eu vi outros lá atrás Mas é Não filmei Então é aquilo que eu sempre falo Diminua, diminua, diminua Faça a curva Devagarinho Podia estar longe Tranquilo Estragou o dia ali Agora por causa da bombeira Fica o registro, hein, galera? Vamos tocar mais um pouco, hein? Aqui é na BR-116 Rodovia RSVT Curva Barra do Turvo Na curvinha Depois da 3 Bica Ali, sabe? Desce a 3 Bica ali Naquela curva lá embaixo Companheiros da empresa Já tomou o caminhão ali Estado de São Paulo Que já é Barra do Turvo No sentido sul Fica o registro aí Hoje dia 4 de dezembro 2014 São 9 horas da manhã Então Essas curvas aqui Como eu sempre falo Barra do Turvo aqui Choveu Me super Me super